Música Xanon Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez hoje eu trouxe um vídeo de dois soldados que resolveram fazer um sparring colocaram as suas luvas e um deles tomou um golpe que ficou torto, vamos assistir esse vídeo e depois vamos fazer algumas considerações técnicas sobre o que aconteceu aqui, vamos lá estou abrindo aqui no meu computador, vamos assistir junto vai passar aqui ao lado o vídeo é bem rápido, vamos lá câmera lenta vamos lá pessoal esse vídeo mostrou que o cara foi ao chão rapidamente com apenas um soco e com o soco da mão da frente ainda do adversário quais foram os erros técnicos que esse soldado cometeu? o soldado que foi nocauteado ele cometeu aquele erro tradicional que iniciantes das artes marciais cometem e até mesmo aí alguns avançados cometem ele estava com a base direita à frente ele abaixa a mão para dar um cruzado forte e outro erro quando ele bate com uma uma mão ele abaixa a mão ele abaixa a outra muito comum e isso tem um preço altíssimo o adversário dele na posição percebeu que ele abaixou a mão e antecipou o adversário para cima ele antecipou com outro cruzado que pegou limpo que pegou em cheio no meio da cara e levou aí quase nocauteado para o chão são erros aí comuns do dia a dia que se você souber aproveitar essa janela você consegue nocautear com facilidade o seu adversário numa luta de regras e até mesmo vencer um inimigo na rua em um combate real não é exceção é a regra as pessoas errarem a técnica durante o ataque abaixar a mão para bater abaixar a guarda enquanto bate com outro braço isso é muito comum mais comum do que vocês imaginam então hoje você vai aprender como fazer esse golpe e também como evitar cometer os erros que ele cometeu serve para sua defesa pessoal e para o seu treinamento para a competição também vamos lá o soldado a base direita frente ao cuidado o soldado que foi nocauteado ele cometeu alguns erros gravíssimos eu falei bastante sobre esses erros lá na nossa análise técnica mais uma vez o link está aqui na descrição do vídeo para você assistir depois então eu quero que você entenda agora o conceito técnico qual foi o erro basicamente dele? ele abaixa a mão para bater e pior ele abaixa a mão do outro lado também então além de abaixar a mão para socar durante o soco ele abaixa a guarda coisa bem típica aí de quem está começando não é intermediário nas artes marciais embora eu ainda veja talvez você veja pessoas mais avançadas aí que também cometem esse erro então o soldado fez isso foi bater no abdômen né na costela do parceiro do adversário dele ele estava com a guarda alta ele faz esse movimento de pêndulo ele telegrafa o soco ele abaixa e a outra mão abaixa junto na hora do soco e eles põem toda a lateral do rosto e isso foi crucial o cara né o adversário dele aproveita e dá um cruzado com a mão na frente então devagar tá bom volta guarda alta para não tomar o soco assim que eu vejo ele abaixar assim que eu vejo ele abaixar a mão vai soco no rosto ou seja da onde eu estou é simplesmente um cruzado ó com a guarda alta bum se eu precisar dar um passo para tirar distância dois só isso ó olha só passo encaixa de quadril guarda fechada não telegrafa não faz isso né ó não faz isso fechadinho da onde tá ó fechadinho esse é o segredo dos grandes lutadores gerar o máximo de potência com o mínimo de movimento isso aqui é muito grande é muito amplo você abaixa a guarda e perde tempo olha a guarda do outro lado devagar fizemos aí um giro de 360 graus pra você entender melhor a movimentação mas não necessariamente precisa ser tá da onde você tá você entra lá bum aí a gente pode continuar enfim uma sequência simples que você pode começar a usar percebeu que seu adversário seu inimigo tá caindo a mão ó pra bater você pode até bater ó por cima bater antes ó ou se percebe que ele abaixa a outra mão né ele bate com uma abaixa a outra algo que é muito comum você golpeia do outro lado bum no queixo dele e nocaute gostou desse formato de vídeo? deixe seu comentário quero saber se você gostou dessa forma de ensinar de mostrar as técnicas que aconteceram analisamos e trazemos pra vocês como fazer e como se defender curta esse vídeo compartilhe com seus amigos e vencer caveira